Olá pessoal, bem-vindos ao canal Onda PCX 125, malossi Do Marquito, para mais um vídeo E assim pessoal, hoje vamos falar entre eBay e Aliexpress Compras online Onde nós fazemos as nossas compras Como correm as negociações Como são feitas as entregas Custos de envio Entre outras coisas Pronto, é assim pessoal Mil dias, cerca de mil Poucos mais dias Um milhar de dias de comércio com o eBay .com As entregas eram para cima de 3 meses Nós tínhamos que esperar muito tempo Para receber os nossos produtos Por vezes o shipping era Os curtos de envio eram bastante elevados Não podíamos escolher Entre muitos vendedores E a maneira de envio Desse mesmo vendedor Tínhamos que procurar outro vendedor em si Fazer uma pesquisa Portanto, é assim Nós reparámos que a plataforma em si Está um pouco obsoleta Eu penso que ela já existe Já desde o ano 2000 e pouco 2000 Já se faz muitas compras no eBay Mas eu queria dizer o seguinte para vocês O problema maior não é o shipping Não é o tempo de envio Porque nós temos que esperar E temos Quando queremos um artigo único Temos que esperar Temos que ter paciência Mas o problema não é esse É a maneira conforme eles entregam Os produtos Que é 99,9% Através da empresa CTTs Portugal Todos nós sabemos que os CTTs trabalham mal Todos nós sabemos que os CTTs é uma empresa Que é pouco feed digna Que muitas vezes perde os nossos artigos Obrigando-nos a pedir refunds Aos vendedores Que muitas vezes não têm culpa Destas situações estúpidas E muito menos nós também não temos culpa Porque queríamos o nosso produto Já não digo até em pioras Mas dentro do prazo legal Que o Paypal nos apresenta E é assim Houve alguns problemas Que os CTTs Derivado a cobranças até indevidas Tentaram-nos cobrar Um valor que não era cobrável Que não existia Que era uma coisa completamente irrisória Uma coisa que não existia E nós tentámos optar por outro tipo de serviço Porque estar três meses à espera Para ter problemas Com os distribuidores das CTTs Porque eles é que dão a cara E pessoas ao balcão Passando a nossa vida a apresentar reclamações E reclamações e reclamações Por causa de produtos online Também não faz o nosso género Portanto é assim pessoal Nós tentámos optar por outra empresa Por outra plataforma Verificámos que a plataforma eBay está completamente obsoleta Se ela fez aqueles tempos Se ela cumpriu naquela altura De ano 2000 para cá Cumpriu Ah esqueci-me de dizer que por exemplo Depende se nós usarmos uma transportadora Tipo DHL O PS, FedEx ou etc As encomendas chegavam relativamente rápido E até Não tínhamos problemas Vinham por transportadora Eram os entregues à porta So far so good Excetuando essas situações Porque 99,9% das vezes As vendas do eBay Vinham pelos CTTs Portugal Caíam na alfândega Em Lisboa E para serem libertadas Era um castigo Pronto O que é que eu vos quero dizer? Nós procurámos outra plataforma Quase por acaso E calhou o AliExpress Que é esta plataforma que eu vos estou a falar Que é aquilo que nós usamos hoje em dia Nós deixámos de usar completamente o eBay Para usar o AliExpress Que trabalha com uma empresa Que é o Parcel Que é uma empresa que tem sede em Madrid E quando as nossas encomendas são Recebidas em Madrid Logo elas são transportadas Ou outro dia Penso Outro dia útil Para as nossas casas A minha área de residência Não é assim tão perto de Madrid Mas pelos vistos Ela veio a circular durante a noite Ou durante a tarde Ou nesse dia útil Ela está cá Ou seja Isto poupou Um grande transtorno Porque nós Penso que só uma encomenda Para as lâmpadas W5W É que vieram pelo CTTs CTTs Pelo modo CTTs Portugal Tudo o resto Vem em modo K-Parsel Ou seja Rapidez absoluta Entrega na mão E atenção Encomenda Dá no rastreamento Que foi entregue Coisa que muitas vezes Nós tínhamos encomendas recebidas Na plataforma eBay E que davam Como ainda não estão De livre Ainda não foram entregues Ou seja Dando-nos a possibilidade De pedir um refund Ao vendedor Mesmo quando nós Já recebemos o produto Com o AliExpress Isso não acontece Nós recebemos o produto E ele é dado Como na Na Aplicação de rastreamento Como entregue Portanto Nós já não vamos Poder Poder refund A ninguém Está tudo certo E é assim Que as coisas Devem funcionar Entendem pessoal Porque há muitas pessoas Que usavam o platômetro Na plataforma eBay E ainda usam Por causa deste sistema De pedir artigos Dizer que eles não chegam E pedirem o refund E ou seja Recebem o artigo De graça De borla Portanto Como faz um pouco De confusão Porque às vezes Quando nós precisávamos Do refund real Quando as coisas não chegavam Ou eram perdidas Ou chegavam danificadas Alguns dos vendedores Alguns dos vendedores Começavam A complicar Derivado De existirem Muitas pessoas No planeta Usarem a plataforma eBay De uma maneira Como é que eu ia dizer Pouco séria E a usarem os vendedores Do eBay Para adquirirem produtos Sem Efetuar o pagamento Portanto é assim Estou super contente Com o AliExpress Aconselho a qualquer tipo De pessoas eBay Só para algumas coisas Pessoal É mesmo assim O eBay É só para algumas coisas Nós deixámos completamente De utilizar o eBay Foi dia e noite De mil e poucos dias Desapareceu Desde fevereiro Que utilizamos o AliExpress Tal como eu vos disse E Estamos super contentes As coisas vêm Muito bem embaladas Tudo Muito mais rápido Pessoal A cerca de duas semanas No máximo Os produtos estão cá Mas tem Uma extensão Ou seja Um prazo de entrega Exatamente Parecido ao do eBay Dois meses Mas o incrível É que as coisas Chegam cá muito antes Super bem embaladas Pessoal Dentro de caixas Porque Se havia um problema Com o eBay Era que por exemplo Uma lâmpada Vinha Num saco Num saco de plástico Assim Uma lâmpada É uma coisa de vidro Que vai-se partir Vinha assim Entendem pessoal Muito mal embalada Sem rigor nenhum E depois Muitas dessas pessoas Aproveitavam-se Desse mau Desse mau Acondicionamento Para poderem Ir rifando Receberem o dinheiro E ficarem com os artigos De borla Coisa que nós Nunca fizemos Nós nunca entrámos Nesse plano Apenas o fazíamos Quando Realmente o artigo Estava danificado Ou foi extraviado Ou foi perdido Que aconteceu várias vezes Aliás Ainda estamos à espera De um artigo Do eBay Há cerca de 3 a 4 meses Que é um pó Que é para tirar os riscos Do vidro do automóvel E ele nunca apareceu O vendedor Acho que já se prontificou A dar o rifando Mas mesmo assim Nós ficámos Descontentes Porque nós não queríamos O rifando Nós queríamos o produto Porque se nós pagamos É para ter o produto Não para ter um rifando Porque isso só nos vai Atrasar a vida E vai nos fazer Adquirir um novo produto Pronto Com o AliExpress Este tipo de situações Não existem É tranquilo É só felicidade Ou seja Vocês fazem Uma compra Se for de um relógio Uma coisa qualquer Ele vem dentro de espuma Dentro de uma caixa Dentro de uma bolsa Dentro de plástico bolha E dentro de um plástico Portanto O vendedor Notou-se que teve Algum cuidado connosco E faz com que nós Voltamos a fazer compras lá Obviamente É isso que eu tenho A dizer para vocês Ebay 0 AliExpress 2 Tenham cuidado Com as compras online Claro Porque há muita coisa Disfarçada De Monserás Muito lobo Em pele de cordeiro Mas de qualquer maneira Leiam bem as condições Das plataformas Dos sites Das marcas Das pessoas que vendem Dos próprios Vendedores E é isso pessoal Hoje é tudo Deixo um grande abraço Para vocês Vou continuar o meu treino Peace Fui Fui Aaaaaah! Aaaaaah!